Oi pessoal, eu me chamo Flávia Mendes, sou ex-aluna do doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Sou pesquisadora no Laboratório de Agenciamentos do Cotidiano Experiências, o LACI, coordenado pela professora Joana Dark, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UF e queria falar um pouco sobre alguns projetos que eu pude participar sendo aluna, ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. O primeiro projeto foi desenvolvido junto com duas colegas de turma do doutorado e eu tive a oportunidade, junto com elas, de trabalhar na elaboração de um livro, Política Contemporânea, Atores, Instituições e Movimentos Sociais, né, este livro aqui. E esse livro foi pensado durante a pandemia e ele reúne trabalhos de alunos, ex-alunos e também tem a contribuição de alguns professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UF e surgiu da ideia de que já há alguns anos, talvez de 2013 para cá, as questões políticas do país passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas com mais intensidade, por causa da crise política que vivemos na última década, somada à crise econômica e à Covid-19, a pandemia, né. E nós, como pesquisadores da ciência política, nos debruçamos sobre esses acontecimentos para realizar pesquisas, desenvolver projetos, problematizar e pensar, né, as questões sobre o poder na sociedade. Então, esse livro fala de assuntos muito atuais, como questões que envolvem direitos humanos e os discursos, por mais punição que circulam em diferentes instituições, o extremismo e a polarização política. Tem um capítulo que faz diálogo com a psicanálise para pensar, principalmente, aquele momento da pandemia, das mortes, do medo e como tudo aquilo que vivemos certamente afetou a vida de todos, né. Fala sobre o golpe de 2016 e a destituição da primeira mulher presidenta eleita do país. E também tem um capítulo que fala sobre a política de segurança pública no Rio e as UPPs. Então, é uma produção editorial, sobretudo com a possibilidade de divulgação do formato em e-book do livro, que tem uma importância de levar esse conteúdo de pesquisas feitas na universidade para diversas pessoas. Então, esse projeto tem um caráter, né, de extensão. E eu e as minhas colegas de trabalho, né, nesse projeto, pudemos trabalhar na elaboração do livro, desde levar a proposta para o colegiado do programa, até a editoração do livro, junto com a Eduf e a editora escolhida para a publicação. Fizemos o convite aos alunos pesquisadores e também aos professores. Pensamos a organização do livro, como os capítulos iriam dialogar. Foi um projeto muito especial que a pós-graduação me permitiu participar. Um outro projeto muito interessante, em que eu contribuí com um capítulo, faz parte de um projeto desenvolvido por mulheres pesquisadoras e acadêmicas de diversas universidades e estados brasileiros, sendo algumas delas, assim como eu, ex-alunas do PPGCP da UF, que também apoiou a elaboração desse projeto, que é um dossiê com o título Poieses e Alquimia Feministas, Entretecendo Porvíris e Epistemologias. Esse livro aqui. Esse encontro de mulheres pesquisadoras, ele aconteceu durante a pandemia e ao desenvolver conversas em um grupo, nos deparamos com a sobrecarga de trabalho que ficou mais visível ali no período da pandemia, do trabalho do cuidado com os filhos, com a casa, além do acúmulo de trabalho na universidade. Então, a ideia desse dossiê surgiu daí. E os temas dos capítulos desse livro, eles estão em diálogo com marcadores sociais de gênero, raça, etnia, classe, sexualidade, entre outros. Então, ele pensa de forma interseccional uma proposta de defesa da democracia, com um olhar para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a pós-graduação tem vários objetivos, entre eles desenvolver pesquisas de qualidade, e nós, de essências sociais, que pesquisamos as problemáticas da sociedade, do Estado brasileiro, desenvolvemos essas pesquisas, esses projetos, e devolvemos para a sociedade a produção do conhecimento que fazemos e que deve ir para além dos muros da universidade. Por isso, a importância e disseminação da troca de saberes acadêmico e o popular, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, é isso.